O fim da reeleição para cargos no Executivo, Presidente da República, Governadores e Prefeitos e o voto impresso são alguns dos pontos da reforma política que está na pauta de quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça. O relator Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, sugeriu dividir a proposta em três partes. Uma seria rejeitada, a que trata da redução da idade de 35 para 29 anos para se eleger senador e de 21 para 18 deputado federal e a exigência menor de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular que hoje precisam de 1% do eleitorado, que equivale a 1 milhão e 400 mil pessoas, esse número cairia para 500 mil. Uma segunda parte seria modificada e enviada de volta para a Câmara, incluindo a redução da idade mínima para governadores de 35 para 29 anos, a cláusula de barreira de 5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados para que partidos políticos tenham direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão e a receber dinheiro do fundo partidário e a proibição de que empresas doem dinheiro para partidos políticos. A terceira parte, que traz o fim da reeleição para cargos no Executivo, o voto impresso e a janela partidária de 30 dias após a promulgação da PEC para que políticos mudem de partido sem risco de perder o mandato, seria mantida exatamente como foi aprovada pelos deputados. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne na terça, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, para avaliar os 15 anos de criação da Agência Nacional de Águas. Os senadores vão questionar o presidente da agência, Vicente Guilo, sobre as medidas tomadas para enfrentar a crise hídrica. Na quarta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, debate o legado da Copa do Mundo de 2014, em especial a situação das obras de mobilidade urbana, infraestrutura, os estádios e os aeroportos das cidades que sediaram os jogos. E a Comissão de Educações tem reuniões na terça para avaliar a educação integral, na quarta para analisar o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, e na quinta-feira para debater a preparação para a Conferência Internacional de Educação para Adultos, marcada para abril de 2016, em Foz do Iguaçu. A Comissão de Educação e Cidadania Internacional de Educação e Cidadania, A Comissão de Educação e Cidadania Internacional 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 de Educação e Cidad